Se você vai fazer o concurso da PMPE, não pula esse vídeo. Opa, aqui é o Renato, e nesse vídeo eu vou te mostrar como gabaritar matemática para passar na prova da PMPE, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em matemática. Ah, Renato, mas isso está muito bom para ser verdade, eu tenho maior dificuldade, eu não sei nada da base, será que isso é mesmo possível? Gente, se eu estivesse aí do outro lado escutando isso, eu também ia ficar com o pé atrás. Pô, o que esse louco está falando? Mas eu vivencio diariamente a transformação dos meus alunos com o método do MPP, como é o caso do Daniel. Olha que legal, ó. Muita satisfação, vocês são muito bons. Pensava que eu ia acertar só umas 7 de matemática, acabei fechando a prova de matemática da PMPE. Acertei as 10. Muito satisfeito. Só esperasse minha pontuação geral para dar para entrar. Obrigado e continue com esse trabalho lindo que vocês fazem. Esse é o caso do Daniel. E é por isso que eu afirmo que você é capaz sim de sair do zero e gabaritar a matemática da PMPE em apenas 8 semanas. Eu vou te mostrar como nesse vídeo. Fica até o final comigo que tu não vai se arrepender, beleza? Ó, como eu falei, é totalmente possível, mas para isso você precisa ter acesso à triade do método MPP que regem o nosso método, tá? São 3 simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender, interpretar e resolver qualquer questão de matemática ficando pronta ou pronta para gabaritar e passar na prova da PMPE. Cara, o concurso vai ser muito concorrido. E matemática você já sabe que é um diferencial nessa prova, né? Então vamos lá. Antes da gente começar aqui, deixa eu te mostrar o que é a triade do método MPP. São as 3 técnicas que nós criamos, vou deixar só a tela, são as 3 técnicas que nós criamos que fazem você interpretar e resolver qualquer questão. Primeira técnica, galera, a primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Por que o nome é método dos 50, galera? Uma vez que você, ela te ensina, primeiro, essa primeira técnica te ensina a interpretar. Uma vez que você aprendeu a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão na sua mão. Por isso que é a método dos 50. Beleza, aprendi a interpretar. Agora, a segunda técnica, ela te ensina não só a resolver, mas também a estudar da maneira correta, que é a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. É a maneira correta de se estudar. E aqui você aprende qual macete, qual técnica usar. Cara, vamos comigo. Tu aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver. O que é que falta para você gabaritar a prova? Prática. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 20-80. Aqui é onde tem prática. Imaginado? O que é 20-80? No nosso curso de matemática para PMPE completo, nós ficamos o tempo todo, 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a matemática, consequentemente, a sua aprovação, porque o teu concorrente não vai fazer isso. Show de bola? E agora, você deve estar pensando. Tá bom. Mas, cara, como é que eu vou interpretar a matemática na PMPE? Cara, simples. Basta você usar o método dos 50. Vamos lá? Vamos botar na prática. Até hoje, você faz assim na hora de resolver. Olha para a questão. A prova do concurso interno para sargento de um grupamento foi composta de 40 questões, com 5 alternativas diferentes de resposta para cada questão. Quantos são os possíveis gabaritos dessa prova? Você lê assim porque tu está estudando pelo método tradicional, que é o jeito errado de estudar matemática para o concurso. Por que ele é o jeito errado? Porque ele te dá só teoria, não faz exercício. Quando dá exercício, dá um PDF que tu não entende nada. Galera, vamos ser sérios. Estudar matemática só com teoria, sem ver nada, tu não vai conseguir. Só para vocês terem uma ideia. No nosso curso de matemática para PMPE completo, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo com vocês. Em vídeo. Fora material de PDF e tudo mais, mas que eu estou falando em vídeo. Então, preste atenção, isso daqui é muito poderoso. Vamos lá. O que é o método dos 50? A partir de agora, quando você for começar, você vai fazer isso aqui. O método dos 50. O método dos 50 é sublinhar para interpretar. Vamos lá. A prova do concurso interno para sargento de um grupamento foi composta por 40 questões. Sublinhe. Com cinco alternativas diferentes de respostas para cada questão. Quantos são os possíveis gabaritos da prova? Ó, vamos lá. Ah, não interpretei nada, porque o método dos 50 é sublinhar para interpretar. Primeiro a gente sublinha, depois a gente interpreta. Olha só. A gente viu aqui, a gente volta no que a questão deu. São 40 questões, cinco alternativas. Ele quer saber quantos são os possíveis gabaritos. Ou seja, ele pediu qual o número de maneiras para ter o gabarito, quantos são os possíveis gabaritos. Toda questão que fala isso, qual o número de maneiras para fazer alguma coisa, quais os possíveis resultados para isso, é uma questão de análise combinatória. Anota isso aí. Porque a análise combinatória vai cair na prova da PMPA. Tá bom? Por que você fala que vai cair? Primeiro, tá no edital. Segundo, toda prova cai. Logo na tua não vai cair? Ha, ha, duvido. Beleza? Show de bola. Tá, beleza. Interpretei, anotei. E agora, Renato? Como é que eu faço para resolver matemática na PMPA? Basta usar a técnica R, que é estudar, revisar e exercitar. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. A gente já viu pelo metro e cinquenta, a gente está construindo aqui o raciocínio. A gente já viu pelo metro e cinquenta, que isso daqui é uma questão de análise combinatória. Tá? Análise combinatória. Show de bola? Show de bola? Show de bola? Bom, a gente subliou aqui as quarenta questões, subliou cinco alternativas diferentes de respostas para cada questão e pedimos quantos são os possíveis gabaritos. Beleza, interpretei. Agora, na hora de resolver, a gente vai usar a técnica R. O que é a técnica R, galera? A técnica R, ela me diz o que tem que fazer. E análise combinatória, nós ensinamos no nosso curso, primeiro, sem fórmula, que são três situações. A primeira situação são o que nós chamamos de problemas de contagem. E você vê no método tradicional o arranjo com fórmula. A segunda, permutação. E a terceira é a combinação, tá bom? Essas são as três. Contagem, permutação e combinação. Como eu vou saber? Galera, toda a questão que pedir gabaritos é contagem. Já vai direto no bizu, beleza? Toda a questão que pedir para formar quais são os gabaritos é contagem. Contagem são aqueles probleminhas onde a gente separa as restrições dele e resolve. Pensa nas possibilidades e resolve. Beleza pura? Já sei. Então, vamos lá. Galera, vem comigo. Eu tenho 40 questões. Vou botar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, até a 40. Lembrando que são 40 traços, tá? Para não fazer os 40. Show de bola? São 40 traços. Tá? Cada tracinho a gente representa por tracinho. Agora, cada questão tem cinco alternativas. Então, galera, quando eu vou para a primeira questão aqui, né? Eu vou até botar a questão 1, para você entender melhor. Questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, até a questão 39, até a questão 40, que são 40. Cara, ele não fala, ó, são cinco alternativas diferentes. Então, qualquer uma delas pode ser o gabarito. Na questão 1, quantas possibilidades eu tenho para o gabarito? Cinco. Pode ser qualquer uma das cinco. Na questão 2, quantas eu tenho? Cinco também. Na questão 3, cinco. Na questão 4, cinco. Na questão 5, cinco. Ou seja, em todas elas eu vou ter cinco. Na questão 39, eu vou ter cinco. E na questão 40, eu vou ter cinco. Show de bola? Sempre cinco possibilidades. Não é o número cinco. São cinco possibilidades, tá? E aí, no final, é só a gente multiplicar. E, cara, você fazer essa conta 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 40 vezes, é potência. Isso daí, na real, fica 5 elevado a 40. Porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 40 vezes, é a mesma coisa de 5 elevado a 40. Qual o gabarito aí, galera? Letra D. Marco V da vitória, letra D. Acabou. 5 a 40. Zero trauma? Show de milhão? Então, vamos botar mais em prática. Vamos lá? Se tu curtiu, já deixa o teu like aí. E vamos botar mais em prática. Nesse momento, você deve estar falando. Meu Deus. É, vamos lá. Método 250. Isso embora. Vamos lá. É, dado o gráfico. Tá aí o gráfico, né? Aí está o gráfico. É incorreto afirmar que... Opa, incorreto. Muito cuidado, porque a correta é a que está errada. Aí quebra muita gente. Então, vamos lá. O problema é de quê? Função do segundo grau. Esse é o meu problema. Função do segundo grau. Técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz? A técnica R me diz que função do segundo grau, lembra que função rima com substituição. Mas, nesse caso, é questão teórica. Então, eu tenho que saber a teoria, literalmente. É uma questão teórica. Aqui está o gráfico, tá? Aí vem comigo, ó. Letra A. Eu quero o que é errado, tá bom? Lembra disso. O que é errado. Esse é um gráfico de uma função quadrática. Cara, está certo. Porque o gráfico da função quadrática é uma parábola. Nesse caso, está certo. Então, ok. Beleza? Não vou nem marcar o V aqui. Ok. Está certo. A errada que é certa, tá? É uma função quadrática que tem coeficiente de x² maior que zero. Ele está dizendo que isso é uma função quadrática que tem o coeficiente de x² maior do que zero. Cara, isso você vai lembrar da carinha, ó. Lembra da carinha? Para ver. O coeficiente de x², na real, é o A da função, correto? Por isso que eu falei que é a teórica, tá? O coeficiente de x², na real, é o A da função. E quem define aqui é a carinha. Ou está feliz ou está triste, né? Nesse caso, essa daqui está feliz. Então, A é maior que zero. Logo, ele falou aqui que é maior que zero. Certíssimo. Ok. Só uma questãozinha teórica. Olha, gostosinha. O discriminante dessa função quadrática tem valor menor que zero. Quem é o discriminante? É o delta. Ele falou que o delta é menor que zero. Vamos olhar? Galera, quando o delta é menor que zero, sempre que o delta é menor que zero, numa função de segundo grau, significa que ele não corta o x. Não pode bater no x. E essa função, ela não está batendo no x. Está certíssimo. Então, ok. É menor que zero. Como é que eu vejo se o delta é menor que zero? Pela função. Aqui vai estar. Ela fica assim. Ou fica assim. Quando o delta é maior que zero, tem duas raízes reais. E quando o delta é igual a zero, tem só uma. Tá bom? D, essa função quadrática tem duas raízes diferentes. Ai, meu Deus. Isso aí é que eu quero falar com você. A função quadrática tem duas raízes diferentes. Mas, Nato, você falou que as raízes, elas batem no x. Se eu estiver trabalhando com os números reais. Tá? Nesse caso, ela tem duas raízes? Tem. Vai ter duas raízes diferentes. Porque aqui, quando o delta é menor que zero, eu trabalho com os números complexos. Então, nesse caso, sim. Ok. Pode. Rolou. Não é incorreto dizer isso. Agora, olha aí. O termo independente de x dessa função quadrática é maior que 1. O termo independente de x dessa função quadrática é maior que 1. Quem é o termo independente de x? O termo independente é aquele que está sozinho. E aí, ele falou que é maior do que 1. Maior do que 1, galera, o que acontece? O termo independente é quem está sozinho. E o termo independente, na função do segundo grau, aqui, ó, ax² mais bx mais c. É esse cara. E esse cara, na função do segundo grau, é onde corta o eixo y. Aqui, corta o eixo y no 1. Ele falou que é maior do que 1. E não. Ele é igual a 1. Aqui é igual a 1. Logo, a resposta correta é a letra E, porque é ela que está errada, né? Ah, porque não é a letra D. Cara, tem duas raízes diferentes, números complexos, sempre que as raízes são complexas, são duas diferentes, tá bom? Beleza? Então, não tem problema quanto a isso. Show de bola? Igual. Por isso que não é incorreto dizer. Então, vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu sair daqui. Ó. Método 250. Se liga. Vem comigo. Vou fazer aqui a divisória. Bonitinho a minha divisória. Ó. Três carros A, B e C de Fórmula 1 são tais que. A probabilidade de A vencer é duas vezes mais provável que B. E de B vencer é três vezes mais provável que C. Determine a probabilidade de A vencer a corrida. Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Probabilidade. Sem problema algum. O problema é de probabilidade. Tá bom? Aí vem a técnica R. Show? Técnica R me diz o quê? Probabilidade é o que eu quero. Usa a probabilidade. A gente sempre ensina no curso o quê? O caso geral. Pode ser caso geral. Pode ser a regra do E. E pode ser a regra do O. Tá? Como é que eu vou saber cada um? Calma. A regra do O, né? Pode ser também a regra do O. Como é que eu sei se é caso geral ou não? Caso geral é quando é direto, tá? Em algum momento apareceu o E. Não, ele só pediu a probabilidade de A vencer a corrida. Então, isso daí, com certeza, é o caso geral. Show? Mas, você tem o A, o B e o C. Você tem a probabilidade do A. Você tem o A, né? Vencer, né? Vamos chamar assim. Vencer. A chance de vencer. Né? Vencer. Vencer. Isso daqui só vai ter que montar antes um tipo um probleminha do primeiro grau. O A, o B e o C. Show de bola? Porque toda vez que relaciona um ao outro, a gente consegue montar em uma letra só. Ele diz que o A vencer é duas vezes mais provável que o B. O A vencer é duas vezes mais provável que o B. E o B vencer é três vezes mais provável que o C. Então, o C eu vou chamar de X. Né? O C vencer é X. Tá? E aí, ele diz que o B vencer é três vezes mais provável que o C. O B vai ser 3X. E o A vencer é duas vezes mais provável que o B. Então, o A vai ser duas vezes 3X. Ou seja, o A é 6X. Maravilha? O A é 6X. Show do milhão. E agora, Renato, o que eu devo fazer? Vem cá. Ele quer a probabilidade do A vencer. Probabilidade do A vencer. Não. Vou botar aqui. O A vencer. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? O A. 6X. Deve vencer. E o total? Total é a soma de geral. Deixa eu até botar aqui o total. Total é só você somar. 6, 3, 9. É 9, 10. 10X. 6X sobre 10X. Acabou. Corta aqui X com X. Tuf, tuf. Aí isso fica 6 sobre 10. Divide geral aqui por 2. Isso daí vai ficar 3 quintos. Zero trauma. 3 quintos. Qual é o meu gabarito aí? Letra C. Marco o V da vitória. Zero trauma, né? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Direto ao ponto. Misturou ali. A gente não erra. Tudo questão da IAUP pra você não errar. E como a gente tá chegando ao final aqui, já chegou ao final da nossa aula, eu quero falar pra você que quer saber como é possível sair do zero e gabaritar matemática na PMPE em apenas duas semanas. Isso vai ser totalmente possível pra você ter o mesmo carro, o mesmo resultado que o Daniel que gabaritou. Nós temos um curso pra isso, que quem quer aprofundar agora fica aqui comigo. Se você, ah, eu tô aqui pela aula, valeu Renato. Beleza, segue o fluxo e agora eu quero ficar com realmente quem quer sair do zero e gabaritar essa prova. Quem quer realmente ser policial militar do estado de Pernambuco, vem comigo agora, tá? Porque no nosso curso, galera, você vai ter acesso a tudo isso aqui, ó. Você vai ter um curso de matemática básica. Você vai ter um curso de matemática pra PMPE completo, com tudo que tu precisa, todas essas técnicas que eu te ensinei. Você vai ter o suporte da dúvida do aluno, se tiver alguma dúvida, tá? Fica comigo, eu vou te mostrar o curso por dentro. Eu vou te mostrar o que, como você pode sair do zero e gabaritar em apenas oito semanas. Vai ter um bônus, é um e-book de matemática PDF. Você vai ter o outro bônus, que são dez simulados voltados pra PMPE. E você vai ter, você vai pagar seis meses, você vai assinar seis meses e vai ganhar um ano, tá? Ou seja, você ganha mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pagando o preço de seis meses, tá? Você assina seis meses e ganha um ano de acesso, na real. Então, você vai ter um tempo total de um ano. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? É só somar os valores aí. Mas, antes, eu quero te mostrar o curso por dentro. Deixa eu mostrar aqui pra você, olha que legal. Aqui, ó. Deixa eu ver, deve sair aqui. Assim que você efetuar tua compra, você vai vir acessar meus cursos. E aqui vai estar o curso da PMPE. Você vê em vídeo-aulas, beleza? Aqui tem a introdução ao curso. E aqui tá o cronograma PMPE. Eu te falei que é possível sair do zero e gabaritar em apenas oito semanas. Aqui tá o cronograma, tá? Esse é o nosso cronograma. Do zero ao gabarito de matemática na PMPE em apenas oito semanas. Aqui tem toda a rota de estudos pra você sair do zero e gabaritar. Você vai começar pelo curso de matemática básica, ó. Aula 1, aula 2, tudo aqui, ó. O que é que tu vai fazer? Semana 1. É a tua primeira semana de estudos. No dia 1, você vai fazer isso aqui, ó. A gente tá mostrando tudo o que tu tem que fazer. No dia 1, tu faz isso. No dia 2, tu faz isso. No dia 3, tu faz isso, ó. Aqui, ó. Operações com números decimais e conjuntos numérico. Parte 1, 2 e 3. Não é pra você ficar procurando no YouTube. Tá tudo dentro do curso. Tudo ali pra você. E com o método MPP. Passo a passo aprofundado. Aula 4. Expressões numéricas parte 1 e 2. Revisão das aulas. Você vai assistir a aula, vai dar teu pause. Vai escutar o que a gente fala pra seguir o método. Múltiplos e divisores. Tudo aqui, ó. Semana 2, ó. Base, base, base. A gente tá te dando a base. Por isso que eu falei. Mesmo que você não tenha base. Porque a gente te dá. E até melhor que você não tenha. Porque, gente, você já vai aprender com o método MPP. E vai tá pronto pra quando chegar o conteúdo da prova de matemática. Aula 15, ó. Tudo aqui. Acabou. Aí começa, ó. No dia 21, você começa os assuntos que estão na tua prova. Mas não adianta você querer pular a etapa. Por isso que é um cronograma. Do zero ao gabarito de matemática na PMPE. Porque aqui tá toda a sequência que você deve seguir a sua rota de estudos. Semana 4. Equações, sistemas, inequações, funções. Funções, tá tudo aí. A função do primeiro grau, segundo grau, inversa, composta, exponencial, exponencial, logarítmica. Tá tudo aqui, ó. Seis. Todo o conteúdo. A gente dá toda a base. E você fica de cara pro grupo. E ainda faz os simulados. Acabou a aula, você vai fazer os simulados. 1 e 2, 3 e 4, revisão, 5, 6, 7, 8, 9, 10, revisão das aulas. Tá aí, ó. E agora que você fechou o cronograma, chegou a hora de fazer os simulados e as revisões. Você vai voltar revisando, revisando, revisando. Sempre que tiver alguma dúvida, volte na aula daquele assunto e no seu resumo que a gente manda você fazer. Olha só. Isso daqui é pra você gabaritar. Agora, ó. Se você tiver... Aqui mesmo já dava, né? Se você tiver alguma dúvida, como é que tu vai fazer? Aqui embaixo, cara. Aqui embaixo você manda dúvida. Abaixo de cada aula tem isso aqui, que é o suporte da dúvida. Dúvida na questão. Olá, dúvida nisso. Se você quiser anexar um arquivo, você clica aqui em escolher arquivos. Vai abrir. Aí tu escolhe aqui um arquivo qualquer. Vou pegar um aqui de... Pegar um aqui de... De imagem. Pum. Pode ser imagem, PDF. E aí você envia. Quando tu clicar em enviar, espera. Por quê? Agora, ó. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Só vai ser enviado quando aparecer essa mensagem. Tá bom? Senão não vai ser enviado. E nós respondemos até 72 horas úteis. Ah, muito tempo? Não, gente. Por quê? A gente sempre responde antes. Mas se tu mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda. Então tem que ter esse tempo pra gente trabalhar com qualidade. Porque a nossa preocupação aqui não é a quantidade. Sim, é a qualidade. Porque a gente sabe do potencial. Esse cronograma foi feito pra você sair do zero e gabaritar. Beleza? Então, se você quer ter acesso a todo esse passo a passo. Deixa eu voltar aqui. Se você quer ter acesso a todo esse passo a passo, cara. Sabe o que tu vai fazer agora? Você vai clicar aqui embaixo e vai comprar. Mas, Renato, quanto é? Cara, o curso já tá com mega desconto. Se você somar tudo isso aqui que você tá levando. E a gente nem botou o cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. A gente nem botou isso. A gente tá te dando, literalmente, pra você seguir ali tua rota de estudos e não sair por nada. Porque a frase é apenas segundo método. O seu investimento seria de mil e quinze. Mas, se você comprar hoje, seu investimento vai ser em apenas doze de vinte e seis, cinquenta e oito ou duzentos e cinquenta e sete à vista. É isso. Isso é pra você destravar a matemática e não ficar por aí comprando cursos completos que não sabem o que você vai ter que estudar. Tá vendo? A gente fica te dando toda a base pra chegar lá e você detonar. Então, não perde tempo. O link tá aí na descrição. O Júnior tá botando. E eu te vejo nas aulas. Beleza? Galera, foi um prazer ter você aqui. E agora você sabe o que deve ser feito pra gabaritar a matemática na PMPE. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em matemática. Tudo que você precisa tá aqui dentro. Show de bola? Chega de ficar buscando aula no YouTube aí. Esse investimento aí, muito menos que uma pizza, você consegue dominar a matemática, tá pronto pra gabaritar e detonar na prova da PMPE. Valeu? Tô ficando por aqui. Foi um prazer. Espero ter te ajudado. Já deixa o teu like aí. Se tu não tá inscrito no canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. E, ó, te vejo lá nas aulas do curso. Tamo junto. Valeu!